Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Olá, bem-vindo ao giro de notícias do canal Márcio Novaes. Uma triste notícia acaba de ser confirmada. Seis pessoas morreram depois que dois aviões colidiram no ar durante um show da Força Aérea de Dallas, no Texas. Para quem não sabe, a aeronave militar estava fazendo uma manobra quando foi atingida por outra de menor porte. Após o choque, elas caíram, causando uma explosão. A informação foi dada pelo famoso portal de notícias Metrópolis. Nós lamentamos o falecimento das vítimas deste trágico acidente de avião. Vamos agora para a segunda e última notícia. Acaba de chegar uma notícia urgente dos médicos do presidente eleito Lula, depois que ele fez exames de rotina em São Paulo, antes de viajar para o Egito. Os médicos afirmaram que exames detectaram uma inflamação na garganta causada por esforço vocal e mostraram remissão completa do tumor diagnosticada em 2011. Ouça o que eles falaram. Os exames de imagem de Lula estão normais e seguem mostrando uma completa remissão do tumor na garganta diagnosticada em 2011. Isso significa que não há indícios de células cancerígenas no organismo. Diz o boletim médico divulgado pelo sírio-libanês. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.